Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Gratidão pela sua companhia. Gente, e aí como que tá as coisas aí? Cê está tendo alguma informação aí sobre esse Lázaro Barbosa aí, Souza? Gente do céu, a gente fica só aqui, né, torcendo pra que as polícias conseguem pegar ele, né? Porque, pra acabar logo, porque com essa aflição que todo mundo tá aí, né, espero que quando pegarem ele, gente, sei lá, o que eles possam fazer pra esse homem não escapar mais, né? Porque realmente aí já mostrou que ele é muito perigoso. Cara, eu tô começando a acreditar nessa história do livro, viu? Porque, gente, um tanto de polícia desse que tá correndo atrás do homem e não consegue pegar, muito estranho. Tá tudo muito estranho isso daí, né? Tá uma coisa bem oculta, assim, né? Agora, tá fazendo as buscas agora à noite, será? Eu penso assim, se foi difícil pegar durante o dia, imagina durante a noite, né? Fica complicado aí. É, gente, não é fácil não, não é brinquedo não, hein? Não é brinquedo não. E aí, algumas pessoas aí, né, vieram falar pra mim que é verdade sim, que já ouviram bastante essa história aí, né, que tem um ritual no livro que faz sim a pessoa desaparecer, a pessoa desaparece sim, né? É, que a pessoa que sabe, né, fazer, diz que silencia até a cobra, né? Tipo assim, a cobra vai picar, ela fica boba, ela não pica a pessoa. Diz que é um negócio muito louco mesmo, né? Os benzedores mesmo têm a mania de fazer isso, né? Conheço benzedores que conseguem deixar a cobra, assim, bobinha. Nunca vi, mas já ouvimos falar bastante aí, né, que a pessoa faz isso. E incrível que pareça, gente, teve um homem, né, que ele fez o regaço na casa desse homem aí, e esse homem diz que os cachorros não deu um pio, os cachorros não fez um barulho, sabe? É como, então, se ele tivesse feito algo, assim, que nem os cachorros não viam nem a sombra do homem, né? É um negócio, assim, de outro mundo mesmo, bem estranho. A gente fica com o pé atrás. É, vamos ver o que vai acontecer aí, né? Vamos esperar pra ver o que vai acontecer. Eu fiquei meia cabreira com essa história do livro, gente. Sério mesmo, fiquei cabreira com essa história do livro. É, muita gente aí tá com a história do livro na cabeça, né? Que é esse livro aí que tá salvando. Ou, é, tiros e mais tiros que sai e não pega uma no cara, né? É, muita gente aí tá achando que ele morreu, mas ele não morreu ainda, tá, gente? Não morreu, não. É só fake news. A hora que acontecer qualquer coisa, com certeza, os jornais aí vai ser os primeiros, né? A falar. Não vai ser aqui no YouTube. Vai ser as notícias de primeira mão aí, que vem nos jornais mesmo, né? Os programas jornalísticos. Eu mesma acredito mais nos programas jornalísticos, né? Eu não acredito, assim, que venha de um canal falando, ah, aconteceu isso. Se os canais grandes mesmo que dão informação, não dá essa mesma informação, né? Então, é bom sempre a gente procurar saber aí de verdade dos canais que sempre traz a verdade aí pra nós, né? Então, as polícias tá nas barreiras aí, tá tentando pegar, né, gente? Essa hora aí tá tentando pegar ainda, meu Deus, e não pega esse homem. Misericórdia, misericredo, que eles não conseguem pegar esse homem. E o povo tá tudo em pânico, em pânico, em pânico, né? E a Maria tem que pegar esse livro desse homem aí, né? Porque o povo já tá começando aí a entender que esse livro aí dá poder pra ele. Porque, gente, mais de 200 polícias. Eu vi num programa jornalístico aí que era 250, né? E não atrás dele aí, e não consegue pegar um homem. Não, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa estranha aí, né? E vamos ver, vamos esperar pra ver, né, gente? Vamos esperar pra ver. Eu mesmo tô pesquisando bastante pra saber. Eu gosto de ver, né, esse tipo de assunto, assim, de procurar saber, né, os mistérios, né? Tem muita coisa misteriosa, tem muitas coisas misteriosas, né? E a gente, é claro, que gosta de se aprofundar nas histórias aí, de ter conhecimento das coisas, a gente quer se aprofundar. Mas eu já ouvi falar muito, né, desse livro aí de São Cipriano, né? Mas eu não sabia que tinha esse tipo de coisa, né? Que a pessoa poderia ter uma oração ritual forte, que se a pessoa saber usar, se a pessoa for um bruxo dos bons, as coisas acontecem mesmo de verdade, né? Então, pode ser aí que ele tá tendo livramento através desse livro aí, será? É, gente, porque tá muito esquisito. Tá tudo muito doido, né? É muita polícia. A gente só fala aí que Deus proteja cada um deles, né? Porque todos, com certeza, têm família, né? E imagina a família dessas polícias aí que ficam em casa e ficam naquelas expectativas. Será que meu pai, meu marido tá bem? Será que como que tá? O que que tá acontecendo? Será que eles vão conseguir pegar esse homem? Será que esse homem vai dar balão neles, até machucar eles, né, gente? É muita coisa aí que passa na cabeça, não só da família, mas a gente também fica apreensivo. A gente fica assim pela família, né? Pelas famílias deles. Porque é complicado, né? Você ter seu marido, né? Ou você ter seu pai, a pessoa sair de casa e você ficar naquela. Será que ele vai voltar? Será que não vai, né? Porque as pessoas que procuram as notícias aí, que vêem o jeito que esse cara é, as pessoas ficam com medo, né? Ficam com medo, ainda mais com a história desse tal livro, que dá o livramento pra esse cara aí, né? Sei lá, gente. Tá um negócio muito estranho mesmo. Tá muito esquisito isso daí, né? Eu nunca vi isso na minha vida. Tanta polícia, não consegui pegar um cara, né? A linha dele vai ficar no meio de mato mesmo, né? Ali onde ele tá é a região que ele já conhece. Provavelmente ele vai ficar escondido por ali mesmo. Mas o duro é que ninguém consegue achar o bendito ali, né? Tá muito, tá tudo muito estranho, tudo muito, muito, sei lá, é algo muito misterioso. Tem um mistério muito grande em cima disso daí, né? E muitas pessoas realmente falaram que esse livro aí, né? É um negócio bem macabro mesmo. Diz que quem sabe trabalhar com o livro, consegue muita coisa, né? Se livra de muita coisa. E pode ser sim que ele esteja aí, né? Fazendo os rituais que nem... Vamos supor, eu tô gravando agora esse vídeo duas horas da manhã, certo? Duas horas da manhã. Um horário desse, ele tá lá enquanto a polícia tá procurando, ele tá fazendo o ritual dele e já tá se preparando pra nova fuga amanhã. E assim vai indo, porque faz dia, né? Que tão atrás dele e ele fazendo os crimes aí e ninguém consegue pegar. Né? Ninguém consegue pegar o bendito do ONU. E tem que unir o povo aí, fazer bastante oração, uma egrégora aí pra ver se encontram, pra ver se de repente aí ele realmente estiver fazendo alguma coisa. Esse livro se quebra, né? Esse negócio, porque tá complicado, né, gente? Tá complicado, tá... É... É difícil, né? A gente fica aqui, a gente fica apreensivo pelas pessoas, né? Que tá lá, pelas pessoas que... A gente mesmo, né, que vive aqui no mundo da internet, a gente tem bastante conhecido pra essas bandas. Então, a gente fica preocupado, né? A gente fica preocupado porque é como se... Vamos supor que se fosse aqui, né? Com certeza muitas pessoas iam ficar preocupados, né? Então, a gente se preocupa, assim, não só com os moradores de lá, mas com o pessoal aí, né? Que tá trabalhando, essa equipe enorme que tá indo e não tá conseguindo e ainda é perigoso ainda um pai de família, né? Ser vítima aí de uma pessoa dessa, né? A pessoa sair pra trabalhar, pra poupar o pão na mesa e ainda correr o risco de voltar sem vida aí porque, pelo jeito, o cara é vivido, o cara é macabro mesmo e é uma pessoa, assim, que não tem noção, né? Não tem noção, uma pessoa que não tem amor no coração é bem complicado, né? Mas, gente, eu sei que é isso daí. Você que não é inscrito no meu canal aqui, se inscreva, deixa aquele super like aí pra nós, tá? Vamos interagir, vamos fazer parte aqui dos nossos assuntos, conversar bastante. Eu sempre gosto de trazer conteúdos, assim, né? Que abalam o Brasil, né? Então, eu gosto, gente, eu gosto dessas coisas meias doidas, porque eu gosto de pesquisar, assim, de estudar o porquê a pessoa faz, o porquê que a pessoa é assim, porquê que a pessoa faz isso, estudar o que aconteceu, qual é o motivo que aconteceu, o porquê que aconteceu, sabe? Eu gosto de muito dessas coisas. Então, se você gosta também, se inscreva aqui no canal, deixa aquele super like aí pra gente, tá bom? Vamos somar aí, tá bom, gente? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.